Mano, eu tava na desdistração, eu acabei de ver o Romário sair da ventilação Eu acabei de ver o Romário sair da ventilação Música Opa, bem vindo chegar mais velho Ó Peraí, qual servidor João? Servidor América do Norte D O Z D R PQ R R Do Eu, eu só tô full Do Ae Oi Galera, eu dou um help aqui Coberto Daniel, eu e você estamos no mesmo barco, velho. Ó, fomos aí. Acredite. Online, né? Isso. Entrei. Entrou, menino. Menino, menino. Menino, menino, menino. Eu manjo dessa referência. Infanto, juvenil. Vai, entra aí. Sai, pô. Fala. Quem é o Dr. Phibs? Eu. O Arthur faz umas configurações aqui, vamos ver. Ô, Fernando. Você sabe que o Sion é o culpado na maioria das vezes, né? Exatamente. Pegou a ideia. O Branquinho é o inocente em todas as vezes, viu? Cuidão. Eu sou um puta mentiroso. Parabéns. É. Muito bom. É. Que orgulho, cara. Que orgulho, cara. América do Norte. Ih, ih. Ó o King, velho. Ah, tá. Ok, vamo lá, galera. Vamo lá, vamo lá. Ae. Muito bem. Temos... Agora temos quatro. Vamos. Falta o resto. Falta o Tofu, falta o King. Falta o King, né? Falta o Daniel. Puxa, puxinha. O que mais? Tofu. Oi, Tofu. Pera. Tido, Tofu. Tofu. Tofu, nosso nome é o Fernando. Muito bem. Tô fudido. Eu cliquei aqui e falou que... O Tab é a mapa, né, gente? Tô aprendendo. Ah, aprendeu, né? Z, Z, K, A, Q, W, Q. Zebra, zebra, quilo. É. Zebra, zebra, quilo. Queijo, whisky, queijo. Isso. Isso, garoto. Isso, garoto. Calma. Morar no bicho. Ah, tá. Z, Z, K, Q, W, Q. Isso, garoto. Ae. Ae. Esse é o King? Esse é o Daniel. Não, eu já entrei. Eu já entrei. Podão ir? Então falta o King. Manda ver, vamos. Falta o King. Vai, três. Dois. Não. Ae, ae, ae. Três, dois, um. Fora. Normal, normal. Normal, muro. Vai lá, mutando, negado? Mutando. O que que tem que fazer? U... O que tem que ter? O que tem que ter? Se tiver? Ae, o King? Ae, o King, está malvendo. O que tem que ter? Se espetar o King? Ae, o King, está malvendo um caixa, não, não. Foi. Deixa eu aprender a mutar isso aqui. Eu tava com medo dele me matar. Não, eu não sei jogar, cara. Eu tô tentando saber o que é que tem que fazer. É, o Dr. Phibs? É tu? É, oi. Aham. Ah, tá. Eu pensei que era o Arthur. É do Dr. Phibs? Geralmente quando... Não, ele não sabe jogar, não. Realmente. Cara, não dá pra votar agora, velho. Não, esquipa, esquipa. É porque eu pensei que era o Arthur. Alguém sabe onde morreu? Peraí, peraí. Mataram o João Lucas, cara. Eu acho que foi na elétrica. Alguém apagou a luz. Limão. Fica de olho no PH, hein? Não fui eu, é sério. PH não gosta do... PH não gosta do Lemon. Eita, porra. Tá bom saber... Bom saber que votaram em mim. Muta. Muta. Muta, gente. Muta, gente. Muta, gente. Tancho. Tancho Eita, gente. Muta, gente. Muta, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aonde que aonde foi isso porque você passou de você passou por mim não foi eu tive eu estiver a ficar na cafeteria durante o tempo eu não estava parado na cafeteria perto da entrada ali pô os asteróis sim então tô livre eu vou pular o voto também não tem ideia não tem ideia mesmo também é o jeito e se votar errado acontece alguma penalização é o jeito é o jeito eu sei que alguém tem um argumento decente né para acusar alguém mas eu tenho olha só eu consegui tá pessoa com poder da mente gente eu não fiz absolutamente da mano mas bem não joelho impostor viu e por que que eu tô de fantasma e aí e aí e aí Onde estava o corpo? Galera, deixa eu falar, por favor. Eu estava na sala de segurança e vi o PH e o Tofu indo naquele negocinho de... sei lá o nome. Como assim eu? Como assim? Ô Romário, pera aí. Acusamos de escritura? 10 reais. Ô Romário, você não está querendo tirar a culpa de você não? Você não está querendo tirar a culpa de você? Como assim, cara? Eu estava longe do Tofu, velho. Sabe onde eu estava? Eu estava na administração. PH e Tofu, velho. Eu estava na administração passando cartão, para você ter uma ideia. Vota em PH e Tofu, velho. Eu estava andando com o PH, mas agora se eu falar isso assim na vinte, é cruel. Pô, velho. Os dois juntos entraram naquele duto, velho. Eu vi os dois. Ah, pá. Ô, não lança esse KO, não, Romário. Não lança esse KO, não. Você deve estar defendendo seu amiguinho. 10 reais, cara. Você deve estar defendendo seu amiguinho. Não, um bitcoin, velho. Não, não lança esse KO, não. Não adianta não. Não lança esse KO, velho. PH e Tofu. Você não sabe mentir, Romário. Não adianta. PH e Tofu, velho. Então, tá. Vota em mim, velho. Se não for eu, aí é o Romário. Vocês que sabem. Beleza, beleza. Fechou. Eu vou pular. Não, vou votar no Romário. Falou, PH. Agora é o Tofu. Falou, falou, velho. É o Romário. Não era eu. Não era eu. Não, são dois. São dois impostores. Agora é o Tofu, velho. Cara, se o Tofu não for, a gente vai ir direto no Romário. É o Tofu. Não, sério, sério. Se não for o Tofu, podem me matar. Mutou, negada, mutou. Negada, mutou. Mutou, já deu. Serve, Started, Brusselo. Não, negó. Sentirou, desatas. Deixa acaba de acompanhar-los. Ah, não. Estaráanguarda está em outro lugar. É, o jogo acabou? Ah, não. Agora é hora de a gente votar no Tofu ou no PH. Ou no Romário, Romário. Tô morto, cara. Foi mal, PH. Você morreu então a gente vai achar qualquer coisa de fazer. Vocês mataram um tripulante. Quem tá morto não pode falar, né gado? Quem tá morto não pode falar. Pera, por que que o Luis Leifert tá... Ei, mas como assim, cara? É que você não tá falando nada pra argumentar. Como assim, cara? Ah, para. Eu já falei que não fui eu aqui, cansei de falar. Nossa senhora, sacan... Tá faltando em mim, Tofu? Porra, Fernandinho. Ah, bosta. Fui mal, cara, mas... Vacilamos, vacilamos. Eu também pensei, mas o negócio sabe o que que foi a parada. Eu esqueci de olhar a porra da praia. É malandrada. Ô, Fernando. É negado, isso que dá. Eu esqueci das câmeras, cara. Eu não percebi a atenção que tava ligado, velho. O Tofu passou por mim e eu falei, velho. Agora eu morro, velho. Aí tipo, você entrou na... Ô, Fernando. Você entrou na tubulação, eu falei, pronto, vou atrás, né? Porque se eu ficar aqui, eu tô em cima do corpo. Eu não vi a câmera piscando. Eu também não vi, cara. Eu também não vi, cara. Eu não vi. Ô, King, eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Que você tá sendo chutado, mano. Peraí. A internet tá caindo. Eu fui. Não sei o que dizer. Deve ser a internet. Peraí, King, você tá oscilando. Ou é a internet ou é o João que tá me chutando. Peraí, como é que eu chutou alguém, mano? Não, não. É só você clicar na conversa e clicar na botinha aqui e chutar a pessoa. Ah, tá. Tá bom. Eu vou chutar esse HCJCNC. Três. Mano, tem o O e tem o LOL, que eles são caras que eles não conhecem. Não dá pra gente falar com eles durante o jogo. Beleza, eu vou chutar o LOL. Como que eles entraram na nossa sala se vocês não conhecem eles? Tá, eu vou chutar o LOL. Vou chutar o LOL em três. Peraí, peraí, peraí. Porque se você chutar, velho, isso não vai ficar ruim pra você. Você é o pessoal do Conselho Jedi, velho. Capai. Alguém saiu, alguém saiu. Alguém saiu. Alguém saiu. É, saiu. Entra, 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 King. Entra, King. Go, 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 go. Vai, King, vai. É, a mesma senha? É. Mesma senha. Clica na setinha, clica na setinha. Não precisa digitar a senha, não. Isso. É. Tá, vamos chutar o cara. SEO. Kick. Tenta, tenta. Mano, ele vai ficar com Eva. Que que é isso, cara? Pô, cara. Pá, 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 pá. Ah, tá aí. Milagre, milagre. Ah. Entendi. Ô, o LoL tá pedindo pra não chutar, por favor. Ahn, gente. O... Cara, pra algum motivo eu não tô achando. Ahn. Gente. O LoL é o Daniel, velho. Não, não, não. Ahn. Ela tá assistindo a sua Twitch. Um momento, deixa eu... Colocar a play aí. Ai, são os inscritos. Você tá deixando a senha aberta, cabeção. Eu deixei a senha aberta, velho. Gente, é o seguinte. Eu vou... Surgiu tanta gente. Cara, é... Segura aí, gente. Segura aqui. Deixa eu... Catar aqui, ó. Ou então, convida ele, gente. Deixa eu só... Caralho. Por favor, não me chute. Tô na live. Nossa, velho. Tô na live. Se eu fosse um inscrito aí, eu acho que... É o nome de uma música. Top de criar uma salva, por favor, negada. Não chuta ele. Isso é maldade. Ah, deixa os caras, mas deixa os caras. É, aqui eu vou criar uma salva nova aqui, ligada. Foi mal, mano. Foi mal, galera. Tadinho do mal. Fala no código aí, jo. Caralho. Caralho, agora eu fiquei mal pra ele, né? Pô, cara. Beleza, povo. Criei aqui a sala. A senha tá coberta agora. Peraí, 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 peraí. Manda a senha no Discord. Manda a senha no Discord, é melhor. Beleza, vou mandar no Discord. Vou mandar no Discord. Beleza. Caralho, gente. Vai aparecer a senha depois. Não, eu ramelei, gente. Foi mal aí. Pô, cara. Ficou no título, jogando com os inscritos. Ei, foi pra colocar. Invasão dos inscritos, isso sim. Ai, ai. Oi, pessoal. Caraca, velho. Ai, eu tô me sentindo mal. Agora tá no LoL. Cara, eu fiquei mal... Não posso falar a senha, né? Não. Também fiquei mal, velho. Ok, pô, falta... Cadê o... Vem cá, King. A senha tá no Discord, mano. A senha da sala. Copia e cola, copia e cola. Não fala, por favor. É, não posso falar, senão o povo vai ouvir. É, copia e cola. Você ia falar pra quem? Não, velho. Gente, que... Parece que queimaço, velho. Caraca, agora eu fiquei mal pelo LoL, velho. Cara, eu fiquei triste mesmo. Qual é? Cara, eu fiquei mal, gente. Podia ter deixado o LoL. Não fica, cara. Podia ter deixado ele. Gente, me desculpa aí, gente. Pela... Pela queimada. LoL, manda um alô aí no canal do Lucas aí. LoL, na verdade é pra você, LoL. Tem você. A gente coloca, cara. Mano um alô aí no canal do Lucas. A gente chuta o João e você entra, ó. É. A gente chuta o João. Gente, peraí, são seis jogadores agora? Não, não. Não, não. Ainda tem um pouco. Não, é porque sai o pessoal que tava jogando. Peraí, então vamos com... Daniel, sai. Daniel, sai. Vamos com um... Vamos com um... Vamos com um... Vamos com somente um impostor, então? Porque dois impostores é muito. Um seis vai ser ruim. Vamos reduzir agora, eu acho. Tenta reduzir aqui. Pô, quem me acha? Me acessaram. Meu esconderijo. Ó, gente, ó. Vou criar uma sala pro... Cadê o King, velho? Ó, vou criar uma sala com um impostor, né, gada? Vou criar uma sala com um impostor. Um impostor. Que somente seis jogadores tá pouco pra dois. Então, ó. É verdade. Caralho, velho. Essa... Eu tô mal, velho. Eu tô sentindo mal pelo LOL, velho. Tem uma... Muito bem, muito bem. Cara, joga no Discord de novo. Tô mandando, tô mandando. Caralho, velho. Eu tô mal pelo... Aêêê. O senhor Strifer tá lá, velho. Isso aí. Aqui. P.H. Toma o VH. Toma o VH. Cacarrinho, não, velho. P.H. Lado o Frey. Tá carrinho, não, velho. Cadê você, P.H.? Aêê. Oh! Hamaduk. Ramad... Deixa eu ver, ó. Quem é esse Hamaduk? Eu não tenho isso, meu Deus. eu sei que eu sei que a culpa não é minha porque tá coberto a minha tá coberto a senha é o Fernando é o Fernando a culpa é do Fernando começa é três, dois, um Muta, Muta 3, 2, 1, bora Muta 3, 2, 1 Fala com um impostor Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô fudido. Tô fudido. Tô fudido. Tô fudido. Aí eu fui voltar pra cafeteria. Foi o Slafer. Foi o Slafer. Hamadouk. Eu fiquei perto do Tofu duas vezes. Sozinho. E essa porra não me matou. Então não foi ele. Foi o Slafer. Até parece que não pode ficar escondendo. Ficar perto um do outro. Não, mano. Eu fiquei perto dele duas vezes. Eu acusei ele. E da última vez ele matou alguém. Quando ficou sozinho com ele. Então foi mal. Mas eu não acho que o Tofu tem inteligência pra sobreviver até aqui agora. Então, Slafer com todo respeito. Caraca. Nossa. O que você fala? Nossa. Caraca. Eu tô dando uma de detetive. Não, depois dessa aí pode votar em mim, velho. Não, sério. Até eu voto em mim, velho. Tô fudido. 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 Meu Deus. Ai, Diego. Eu fudido. Eu não michael. Caraca. Em jogos cada partida é uma coisa diferente. Mas você não pode levar em consideração. Então. Falta mais dois cadê o... Cadê o P.H.. Não магаз. Não não tô vendo. Pois ai cadê o King. Ah, tá. Cadê o King, mano. Cadê o King. Ele tá aqui atrás. Pois é, onde é que estaria o King, mano? Sem o King, sem partida. Mas cadê o PH, mano? PH, cadê você, malandro? É, cadê? O PH subiu da existência. Pera, deixa eu ver, cadê? Eu acho que caiu a internet dele, mano. Ah, caralho. Põe os inscritos aí. Oi? Põe o título aí, jogando com os inscritos. Pera aí, olha só. Vocês estão afim, então, de fazer pica e pega? Eu também. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos fazer uma pica e pega. Olha só, a visão do impostor vai ser bem baixa. A visão do povo vai ser normal. Tocidade bem rápida. Tá bom. Deixa eu ver, isso aqui tá bom. É, isso aqui tá bom. PH tá voltando aí. Um pouco mais devagar, só um pouco. PH, mesma sala do Discord. Voltei, voltei. Opa, opa, aê. O negócio foi minha internet que caiu aqui, galera. Foi mal. Quatro dias aqui, caiu. Tranquilo, tranquilo. Estamos esperando, mano. Estamos te esperando. Beleza. Negócio com a artiga tá foda, velho. Não, eu tenho... 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 Beleza. Vou contar até 10, né, cara? Um... 2... 3... É o João, é o João. É o João, é o João. 4... 5... 6... 7... 8... 9... Pronto ou não... Lá vou. Cadê vocês, negada? Sabota a luz. Sabota a luz. Sabota a luz? Sabota a luz! Sabota a luz! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Não, 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 não! Quero matar alguém! Corre, velho! Corre, corre! 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 Ah! Ah! Nossa, o King escapou por pouco, velho. Peraí, tô com o João. Peraí, tô com o João. Peraí, tô com o João. Tô com o João. Tô com o João. Caralho, o João tá teleportando, mano. Alguém morreu? Eu preciso muito pra... Morri. Tô morto. Onde você morreu, velho? Não posso falar. Quem tá aqui? Só vou avisar uma coisa. Nossa Senhora! Assassins estão morrendo na população. Ah, caralho. Ele me empolgou por duas vezes, já. Caralho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Agora tá todo mundo junto, né? Ô, ô, Jnô, como é que você tem que telecastrar todo mundo? É, a gente foge. Quando ele fugir, a gente empurra o Slapper pro Lemo e sai correndo. É, bote, fica todo mundo junto. Quando ele chegar... Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Passam seus atos. Achei todo o perno. Olha só o pano de safado. Chega aqui, pode chegar aqui. Não, caralho. Não, caralho. É bom correr, é bom você se correr. É bom você se correr, negada. Era pra você ter matado o Limão, que é bom o Romário, caralho. Não, Amário. Calma, gente, me espera. Ô, Mário. Não, não, velho, eu não. Ô, Mário. Não, velho. Eu vou lhe assombrar. Não, assombrado tudo bem, mas... Ô, Mário. Muito bem, vou pegar mais um. Vou pegar mais um. Você e o King irão morrer. Vou pegar mais um. Eu vou pegar mais um. A morte está perto. Opa! Onde está todo mundo? Eu estou procurando aqui com o fantasma. Eu sei que nós estamos encontrando aqui também. Quem está vivo? O Mário. Deixa eu ver quem é o outro. E o King. O Mário King. Não, velho. Não, corre, corre, King. Corre, King. Corre, Forrest. Corre, Corre. Ih, morreu. Corre, Corre, Run. Corre, Run. Corre, Run. Corre, Run. Corre, Run. Eu estou roubando as caminhões. Eu estou achando isso. Estão me ensuando as caminhões. Não! Morreu. Estampou de novo. Estampou de novo. Caramba. Meu Deus do céu. Ei! Como é que ganha essa impostora nesse jogo aí? É tipo, o último a sobreviver vence. Não, o Lemon venceu, hein. Não, não. Não, não. O último... O último a não morrer. O último a não morrer. O último a não morrer. Eu fiz todas as tasks, cara. Não, não. O objetivo não é fazer tasks. O objetivo é você sobreviver o mais longo, por mais tempo possível. É corretivo. É corretivo. Nem gostei. Não tem graça, né? Vale até negociar a sua vida. Até entregar, por exemplo. Isso aí, os amigos? É, vale atrás aí. Vamos! Cara, eu podia ter um vejo louco! Nossa, tudo bem. Que outra fase é melhor, aquela da árvore. Eu descolquei o jogo do modo normal de novo. Beleza. Boa, pode começar? Bora, vamos lá. Bora, vamos lá. Não faz homofóbica. Mota, muta. Muito bem. Exagerou na lentidão, hein? É pega e pega? Esse é jogo normal. Mota, foods! Mota, oi. Não, não, não. É, mas mas não. É, mas não. É. É... Esa é uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.